Quem aí não gosta de um bolo caseiro que lembra o cheirinho da casa da avó? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, já peço que você se inscreva no canal e já deixe o seu gostei. Hoje a gente vai fazer um bolo caseiro, aquele bolo de fubá maravilhoso que fica fofinho e sem contar o gosto, né? Porque um bolo caseiro tem que ser fofinho e gostoso. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e o passo a passo. Então pro meu bolo de fubá, o meu bolo de fubá vai ser com goiabada. Então eu vou tá precisando de uma peça de goiabada, aqui tem mais ou menos 150 gramas, eu vou cortá-la em cubo. Aqui tem 300 gramas de açúcar, 110 gramas de fubá, 110 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, 200 ml de óleo e 200 ml de leite. Uma colher de fermento em pó e meia colher de erva doce. Então primeiro eu vou cortar em cubos a minha goiabada. Então depois que eu cortei as minhas goiabadas em cubo, eu vou empanar elas. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha no pote e eu vou colocá-las aqui pra empanar elas. Eu vou fazer isso porque na hora de eu colocar minhas goiabadas na massa, ela não corre o risco de descer todas pra baixo. Então eu vou bater meus ovos, leite, o óleo e meu açúcar. Já bati já meus ovos, leite, o óleo e o açúcar. Agora eu vou pôr o meu fubá. E a minha farinha de trigo pra bater. Então eu já bati todos os ingredientes aqui dentro. E aí agora eu vou colocar aqui na minha vasilha pra me misturar o fermento em pó e a erva doce. Aí eu vou pôr aqui o meu fermento em pó e a minha erva doce. E vou misturar delicadamente. Já tenho aqui a minha forma untada e aí agora eu vou pôr aqui. Então com as minhas goiabadas empanadas já, eu vou pôr aqui dentro. É normal que algumas afundam porque elas estão mais pesadas. Vou levar no meu forno. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus em torno de 50 minutos. Então depende de forno pra forno, tá? Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Já se passaram os 50 minutos, eu já tirei o meu bolo do forno. Então é uma dica. Pra sua goiabada não descer todas pra baixo, você empana elas na farinha de trigo e coloca. E também se você deixar a sua goiabada muito grande, mesmo empanada com o peso dela, ela vai descer de qualquer jeito. Então corta os cubinhos mais pequenos pra ela não descer tudo, tá bom? Então é isso. Chega de enrolação. Já vou mostrar pra vocês cortando o bolo. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Não se esquece de se inscrever e comenta aí o que você tá achando dos nossos vídeos. Um grande beijo e eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.